Quintãozinho e Chororó Espere minha mãe, estou voltando Falta faz pra mim um beijo teu Um orvário das manhãs, cobrindo as flores E um raio de luar que era só meu O sono de grandeza, mãe querida Um dia separou vocês e eu Iria tanto ser feliz na vida E apenas sou mais um que se perdeu Pega a viola que eu tocar Vejo um bule de café em rima do fogão Focão de leia, marido na varanda A virtude, mãe querida, seu filho vai voltar Mãe, eu lembro tanto a nossa casa E as coisas que falou quando eu saí Lembro do meu pai que vivo triste E nunca mais cantou Depois que eu parti Hoje eu já sei, mãe querida Nas lições da vida eu aprendi O que eu vim procurar aqui distante Eu sempre tive tudo e tudo está aí Pega a viola e a tampona que eu tocava Deixe um bule de café em cima do fogão Fogão de lenha e uma rede na varanda Algo de tudo, mãe querida O seu filho vai voltar Espera minha mãe Estou voltando Aumentar-se